Tiagão, pode passar aí as nossas últimas manchetes agora entrando no campo esportivo de futebol. Vamos começar falando de Champions League, né? Ontem a gente teve a finalização da terceira rodada da fase de grupos, com o destaque para o brasileiro ex-fluminense Evanilson. Ele meteu três gols, um hat-trick, na vitória do Porto de Portugal sobre o Antwerp da Bélgica, né? E no Grupo da Morte, a gente teve os dois jogos ontem também, o PSG e o Borussia Dortmund venceram, né? Havia uma grande expectativa em cima desses jogos, os PSG e Milan, acho que era o grande jogo da rodada. O próprio Newcastle e o Borussia Dortmund também eram um jogo que se criava muita expectativa. Já destaco para vocês, vou colocar de novo, tal qual a gente fez ontem, publicações do perfil da TNT Sports lá no Twitter, né? Já que eles têm os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. Destacaram aqui o Haaland, né? Que voltou a marcar pelo Manchester City na Liga dos Campeões ontem, na vitória por 3x1 sobre o Young Boys da Suíça. E aí essa artezinha destacando que só 17 jogadores em toda a história marcaram mais gols na Champions League do que o Haaland. Vocês vão pensar, pô, então ele é o 18º, velho. Por que tá com essa moral toda? Ele só tem 23 anos de idade. Então ele tem tudo e mais um pouco para ir passando cada um desses 17 e daqui a pouco tá no topo desse ranking aí, né? Quem também tá muito bem na fita em estatísticas, em ranking aí de estatísticas, é o Mbappé. O Mbappé também marcou ontem na vitória do PSG sobre o Milan. E essa estatística da TNT é muito legal. Jogadores que precisaram de menos jogos para marcar 42 gols na Champions. O Mbappé chega ao número de 42 gols marcados em só 64 jogos e com só 24 anos. Para efeito de comparação, o Messi atingiu essa mesma marca também com 24 anos. O Messi, que é considerado, pô, por muita gente maior jogador de todos os tempos, só depois do Pelé. E o Messi conseguiu isso com um número muito próximo dos jogos do Mbappé. 61 jogos também. Só o Van Nisteroy, que com 28 anos, mas aí 46 jogos, conseguiu uma média ainda melhor do que Messi, do que Mbappé, do que Lewandowski, do que Inzag, do que todo mundo que tá na tela aí. Mas números muito impressionantes do Mbappé também, que segue como protagonista lá do PSG depois das saídas do Messi e do Neymar, né? E, por fim, o Evan Nilsson aí, destaque da rodada também, marcando seus três gols na vitória do Porto sobre o Antuérpia da Bélgica. Aqui todos os resultados de ontem, né? O Barça venceu o Shakhtar por 2x1, o Feyenoord venceu por 3x1 a Lazio. E é até curioso que o Feyenoord tá liderando esse grupo. O Newcastle perdeu em casa pro Borussia Dortmund. Ficou tudo bagunçado o grupo da morte, né? Que teve a vitória do PSG por 3x0, também sem nenhuma dificuldade, sobre o Milan. Jogaço aqui entre Celtic e Atlético de Madrid, 2x2. E aí eu vou destacar na classificação justamente o grupo da morte pra vocês, mostrando como tá. O PSG assume a liderança com 6 pontos. O Borussia pula também pra zona de classificação pra próxima fase em segundo lugar. O Newcastle cai pra terceiro com a derrota. E o Milan segue sem vencer nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. Tem ainda os três últimos jogos da fase de grupos nas próximas semanas. Mas tá todo mundo de olho nesse grupo aqui, porque, pelo menos teoricamente, qualquer um desses quatro times tem potencial de disputar o mata-mata, né? Mas não vamos falar de mata-mata, mas vamos falar agora de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve uma baita de uma rodada do Brasileirão cheia de gols. A rodada continua hoje, né? Com jogos tanto do Vasco quanto do Santos ali brigando a todo custo pra sair da zona de rebaixamento. O destaque fica pela goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, no Clássico Paulista de ontem, no Allianz Parque, 5x0, ninguém imaginava isso. Acho que nem o mais otimista palmeirense, até pela fase do Palmeiras, né? Comparada justamente à fase do São Paulo, campeão mês passado da Copa do Brasil. Mas essa ressaca pós-Copa do Brasil tá custando caro pro São Paulo, principalmente fora de casa. Apanhou feio, vai ser lembrado pra sempre esse 5x0. Por mais que o São Paulo seja campeão da Copa do Brasil, corra pouquíssimo risco de rebaixamento no Brasileirão. Falando da outra ponta da tabela, aliás, Bragantino e Flamengo perdem chance de se aproximar do Botafogo. Existia toda uma expectativa, né? Já que é uma rodada que o Botafogo teve o jogo adiado contra o Fortaleza, existia o receio de, pô, diante desse adiamento do Botafogo, o receio pro Botafoguense, né? Do Flamengo e do Bragantino se aproximarem muito do líder. O que não aconteceu. Tanto o Bragantino quanto o Flamengo perderam seus jogos ontem. O Botafoguense tá tranquilíssimo pra esse restante de campeonato aí. Botafogo cada vez mais próximo da taça. Vou colocar os jogos primeiro na tela aqui pra vocês. Todos os jogos de ontem. O Bragantino perdeu pro Atlético Mineiro em Bragança Paulista 2x1. Galo cada vez mais forte na briga por Libertadores. Atlético Paranaense fez 3x2 no América Mineiro, lanterna do campeonato. E o Atlético Paranaense também cada vez mais forte na briga por Libertadores. O Fluminense meteu 5x3 no Goiás num jogaço da rodada. O Goiás abre 2x0, mas permite a virada do Fluminense. Jogo de 8 gols. O Cruzeiro venceu a primeira no Mineirão nesse ano. 3x0 sobre o Bahia. E aí uma vitória importante em se tratando de um confronto direto. Palmeiras 5x0 no São Paulo, como a gente já comentou. Essa é uma vitória importante também na parte de cima da classificação. Eu já mostro pra vocês. Grêmio 3, Flamengo 2. Outro jogo importante na disputa da parte de cima. Outro jogaço também. O Flamengo abre o placar, mas o Grêmio vira o jogo. O Flamengo ainda diminuiu no finalzinho, mas acaba derrotado. Mesmo a primeira derrota do Tite, comandando o Flamengo. E o Corinthians vence fora de casa. O Cuiabá, o meu Corinthians venceu. Eu nem acredito nisso, velho. Há quanto tempo que eu não falo isso aqui no Trending Topics. Corinthians 1x0 sobre o Cuiabá. Na classificação, na parte de cima, a rodada impactou com a mesma vantagem que o Botafogo já tinha na liderança. Segue, mesmo com o jogo a menos. O Palmeiras pula pra terceira posição, passando o Flamengo. Então, se a gente considera que o Bragantino e o Flamengo ainda disputam o título, o Palmeiras volta a essa briga também. Por mais que o Botafogo esteja cada vez mais próximo da taça. O Atlético Paranaense e Grêmio, com suas vitórias, também se consolidam aqui, pelo menos, pra pré-Libertadores, entre os seis primeiros. O Galo segue na cola, na sétima posição. Até o Fluminense, que pode ser vice-campeão da Libertadores e precisar do Brasileirão pra se classificar pra próxima edição da Libertadores, por exemplo. O Fluminense também segue na cola aqui em oitavo lugar. E o Fortaleza, com um jogo a menos, tem a possibilidade de igualar a pontuação do Fluminense ainda ao fim da rodada. O São Paulo é que já se descola desse pelotão de cima com 38 pontos. Cuiabá com 37. E aí, Cruzeiro e Corinthians se aproximam com as vitórias dessa rodada. Se aproximam de São Paulo e Cuiabá e, consequentemente, se distanciam da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento tem uma situação aterrorizante pra Vasco e Santos, que jogam agora na rodada. Com as vitórias de Cruzeiro e Corinthians na rodada. Fica todo mundo muito próximo aqui na parte de baixo, principalmente Goiás, Vasco e Santos. O Santos e o Vasco jogam contra... O Vasco joga contra o Inter em São Januário. Eu acho que o Vasco tem um bom potencial de vencer. Como o Santos, que recebe o Lanterna Coritiba, o vice-Lanterna Coritiba, né? Na Vila Belmiro, também tem esse potencial aí de vencer na rodada e embolar ainda mais a briga contra rebaixamento.